O resumo do dia esteve na tarde de hoje conversando com a interventora da saúde pública da capital Daniela Carmona que conversou conosco sobre vários assuntos, entre eles o dinheiro para ajudar a saúde de Cuiabá, cerca de 41 milhões de reais. Outro assunto conversado com ela foi justamente uma possível CPI na Câmara Municipal de Cuiabá, bem como as denúncias do prefeito Emanuel Pinheiro e também da Assembleia Legislativa que quer a presença da interventora no Poder Legislativo. Inicialmente a gente conversa com ela sobre esse dinheiro federal que também teve a participação da bancada federal de Mato Grosso. Esse dinheiro soma 41 milhões de reais e será aplicado na saúde básica cuiabana. Nós pleiteamos esse recurso no início de abril, fui até Brasília junto com a bancada federal e uma reunião junto à ministra. Levei o plano e solicitamos o apoio dela para reorganizar a saúde de Cuiabá contando com um aporte financeiro. E ontem eu recebi a notícia do Ministério da Saúde que este plano foi aprovado e que em breve esse dinheiro será transferido para a conta do Fundo Municipal de Saúde. Daniela Carmona também disse quais as outras iniciativas a Secretaria tem tomado de forma a garantir a qualidade no atendimento. São todos os serviços na ponta, na assistência como a garantia dos medicamentos, os exames, os serviços de apoio diagnóstico terapêutico que é o que a gente fala e também a ampliação dos serviços como foi o caso das piópsias, as cirurgias eletivas. Então toda essa reorganização na rede assistencial de saúde de Cuiabá que tem sido beneficiada e com esse recurso nós poderemos ampliar ainda mais. Agora sim a secretária Daniela responde ao prefeito Emanuel Pinheiro que na semana passada esteve na Assembleia Legislativa denunciando a sua gestão quanto ao investimento, quanto aos gastos de 183 milhões de reais. Bom, para nós enquanto intervenção é muito tranquilo. Primeiro que são valores que até o momento, eu não sei de onde ele tirou essas informações, nós estamos, já fizemos uma resposta, encaminhamos aos órgãos de controle e não procede a informação. Mas nós estamos dispostos a dar todas as explicações necessárias à Assembleia Legislativa, à Câmara, a todos os órgãos de controle. E lembrando, nós temos junto aqui com a intervenção uma equipe de conformidade, que é uma equipe composta pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Controladoria-Geral do Estado e também pelo Tribunal de Contas. Então, são acusações, são falácias mais uma vez do prefeito e nós temos muita tranquilidade para responder todos os questionamentos. Ontem o deputado Lúdio Cabral aventou a possibilidade de convocação e de se reunir com a secretária Daniela Carmona, para que ela vá a ela e explique toda essa denúncia do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós não temos nada a esconder, nós damos total transparência a todas as nossas ações e estamos aqui para, primeiro, estamos por uma determinação judicial, que é a intervenção. Temos o acompanhamento de toda uma equipe de conformidade e estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Finalmente, disse que no final do ano devolve a gestão da saúde ao município com os números redondo. Sim, com certeza. Nosso compromisso é tédio a 31 de dezembro e nós estamos trabalhando dentro do que é legal, dentro do que é permitido e faremos essa transição acompanhada também pelos órgãos de controle que estão envolvidos para ser uma transição pacífica e que dêem continuidade a todas as ações adotadas pelo Gabinete de Intervenção. Tchau.